Ok, então vamos lá. Se a configuração for a configuração simples de uso de Wi-Fi, esse aqui é um Galaxy Samsung 2 S2. Então, teoricamente, o que você vai fazer é vir aqui no menu dele embaixo. Você vem aqui embaixo, não está aparecendo, mas você deve ter um parecido, porque é Android, o botão, ele vai aparecer na hora que eu apertar, que é esse botão aqui que é do menu. Aí você vai ter Settings, apertou em Settings, Wireless Network, de Wireless Network você tem Wi-Fi Settings. Clicou nele, o que vai acontecer? Nesse caso eu já estou conectado, como dá para ver aqui, ele está ligado e eu estou conectado. Mas, teoricamente, ele teria desligado, que é o que vamos fazer agora. E ele já vai ter aqui Add Wi-Fi Network, então, teoricamente, assim que você ativar ele aqui em cima, ele vai fazer uma busca pelas redes locais. Ele vai mostrar todas as redes. Ele está mostrando as redes aqui, então, tem NetVirtual, tem esses vários aqui. Nesse caso, ele conectou automaticamente a para disso, porque eu já tenho a senha dele. Ele exige senha e eu já tenho, mas no seu caso isso não vai acontecer. Então, o que você vai fazer é clicar em uma das redes que estiver disponíveis e ele vai pedir se você quer ou não conectar. Você põe Connect, ele vai te pedir a senha. Se for um que não pede a senha, nesse caso eu não vou precisar de senha, porque eu tenho o cartão da NetVirtual. Então, não precisaria, mas ele está lembrado. Agora eu volto aqui, clico em para disso e conecto de novo nele. E se estiver em português, Yuri, como é que são as palavras aí? Provavelmente não vai estar, né? Não sei, o telefone da Galaxy não fica em português? Não, ele pode ficar em português, o meu está. Mas se estiver, o processo é o mesmo, porque os simbolozinhos vão ser os mesmos. Vai estar escrito Wi-Fi igual e a engrenagem no settings vai estar configurações. De resto, é só brincar. Então, está bom. É isso. Esse é o Fernando, tudo bem? E esse é o meu amigo que deu a explicação para você, Yuri. Boa sorte com o teu Galaxy, é um excelente aparelho.